Olá, meu nome é Eduardo Barazal Marares, eu vou falar em português. Bom, vou apresentar aqui para vocês algumas medidas básicas de segurança para redes. Para a gente falar um pouco sobre segurança, é importante a gente entender que existem várias medidas que a gente pode tomar. Desde a compra de softwares, equipamentos que a gente pode aplicar em uma rede, como o firewall, o antivírus, o IDS, o IPS, mas não é somente isso, a gente tem que também criar procedimentos como uma documentação, às vezes criar uma equipe voltada para a área de segurança, criar regras, normas, de modo de conseguir ter uma rede segura. E também temos que fazer o que? Monitoramento dessa rede. Então a gente precisa saber como é o perfil de utilização da nossa rede para a gente entender quando a gente está sofrendo algum ataque. E isso é importante a gente pensar em flows, acesso, os protocolos que estão acontecendo nas nossas redes e as portas que estão sendo utilizadas. E temos também a parte de configuração. A gente precisa pensar também em deixar nossos equipamentos com configurações seguras para não ser atacados. Então são várias medidas que devemos aplicar em uma rede para a gente ter realmente segurança. Só que aqui eu vou falar de medidas básicas. Então eu não vou falar de todas as medidas. Não vamos falar de todas as medidas. Mas eu queria aqui mostrar para vocês principalmente a questão de configuração. Aqui a gente vai falar um pouco sobre hardware. E por que queremos trazer esse assunto para vocês? É importante a gente dizer que quando a gente tem ali as medidas e os ataques que estão acontecendo nas redes atualmente, a gente vê que muitas delas poderiam ser evitadas se a gente fizesse algumas medidas de segurança como as de hardware. Então aqui mostrando alguns ataques que acontecem nas redes brasileiras, a gente pode ver ali que muitas delas são voltadas a scan de portas. Ele fica procurando protocolos que são inseguros, protocolos aí que podem ser utilizados aí para invadir uma máquina e tomar acesso e controle daquela máquina. E às vezes também a gente vê ataques ali, por exemplo, voltados a CPS, que é para a gente tentar fazer algum phishing, algum ataque financeiro, algum ataque financeiro, algum fraude para os usuários. Então comentando um pouquinho aí da questão de DNS, né? Então ali, um dos ataques que a gente chegou a ver acontecer são ataques de força bruta para descobrir ali a senha de um CPS. Às vezes ali através de um telnet que veio habilitado por padrão. E aí o provedor não se preocupou em fechar aquela porta ou desabilitar aquele protocolo. Então aí explora a vulnerabilidade. E tem muita questão de que tem muito provedor que acha que está seguro porque está utilizando somente o IPv4 e o IPv4 está nateado. Então dá a impressão de que o NAT implica segurança. Só que, se pararmos para pensar que o atacante também sabe disso, ele não vai tentar fazer um ataque direto. Ele vai tentar o quê? Ele vai tentar engaçar o usuário para baixar ali o problema. Então ele pode colocar, por exemplo, a informação seria um Javascript. Ele não vai ter uma determinada página, a pessoa ali vai acessar aquela página, baixa aquele código, roda, e aquele código está tentando acessar o quê? Na casa dele, que está atrás de um NAT. E ele geralmente está procurando o quê? Qual o endereço IPv4? Qual é a direção IPv4? 06801. E tem ali uma senha de mim, um usuário ali que não tem senha. Toma acesso aquele CPv. E aí ele vai começar o quê? Ele vai tomar alguma atitude maliciosa para obtener algum benefício sobre esse ataque. Então ele pode, por exemplo, mudar a configuração de um DNS. O router vai buscar a informação e esse DNS é controlado por ele. e ao invés de indicar a página correta, ele começa a indicar o quê? A página falsa. Então a pessoa acha que está acessando ali um determinado banco, mas na verdade está acessando ali a página falsa daquele banco. E todo esse ataque aconteceu em cima ali do CPv e, na verdade, ele não tinha nenhuma proteção e que estava únicamente escondido ali de um NAT. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Algumas medidas de hardening ou endurecimento para proteger os equipamentos para que eles se tornem um pouco mais robustos contra esse tipo de ataques. Então qual é o procedimento que a gente vai mostrar para vocês? Queremos analisar as vulnerabilidades de nosso paquete tecnológico, conhecer os equipamentos que estão na nossa rede, para a gente conseguir mapear as ameaças que podem estar acontecendo, para depois a gente conseguir o quê? Mitigar os riscos. Claro que nem todos os riscos a gente vai conseguir mitigar. E nesse caso a gente vai tentar minimizar esses riscos, aplicando medidas corretivas. Então é isso que a gente vai fazer com a questão de hardening e endurecimento. isso nos vai proteger contra ataques que vêm de terceiros e também que nossos equipamentos não façam ataques a outros. Porque, às vezes, a máquina invadida, ela se torna um botnet, e começa a fazer ataques de negação de serviço e outras redes. Então, às vezes, o impacto não é direto na nossa rede, mas é na rede do vizinho. Como a gente já falou bastante de managers aqui durante essa semana, é interessante ver também essas questões de proteção para que impedem fazer ataques nas redes de terceiros. Então, falando de algumas recomendações para a autenticação, por exemplo, as recomendações de hardening nada mais são do que as recomendações básicas, no sentido de falar o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, porque muita gente não faz. Então, aqui, na questão de autenticação, a gente deveria ter um usuário para acesso para cada funcionário. Não deveríamos compartilhar, por exemplo, uma contraseña administrativa com todo mundo. E aí, quando acontece um incidente de segurança, você não vai conseguir identificar de onde veio o problema, se veio ali de um funcionário malicioso, ou se foi ali uma conta que foi invadida em cima de algum funcionário, e você não vai conseguir trabalhar com essa informação. Então, é importante que cada usuário tenha uma contraseña para cada funcionário. E também desactivar as contas antigas que não se utilizam. Existem muitos ataques que estão em cima de engenharia social, então basta a pessoa sair da empresa e ela saiu ali desconfortável com a situação da empresa, ela pode acabar bem com um dado, e se você por acaso deixou aquela conta ativa, ela pode ser utilizada ali para danificar a sua rede. Então, a gente pede para criar um usuário para cada empregado, e não permite que use ali a mesma conta para acessar, principalmente essas contas de administração. Aí a gente fala que você deveria guardar essa conta de administração, aí para backup ou para emergências, ninguém deveria utilizá-las. Cada um empregado tem ali a sua conta. E não usar ali senhas fáceis. Parece o óbvio, né? Às vezes, quando a gente entra ali em determinado sistema, ele pede para você gerar uma senha ali com oito caracteres, com oito caracteres, com letra maiúscula, com minúscula, com pontuação. E por que foi feito isso? Porque é muito fácil a gente quebrar senhas muito pequenas. A gente tem poucas regras de formação. Então, é importante a gente ter senhas fortes. Para o que? Para não ser invadidas. E depois é importante a gente armazenar essas senhas utilizando uma função hash. Bom, falando aí de roteadores, tem roteadores que se você não é explícito nessa configuração, você basta dar um export e você vê as senhas de todo mundo. Isso daí é um problema. Então, é importante a gente armazenar as senhas em função hash, porque qualquer um vai olhar ali as configurações e consegue ver as senhas de todo mundo. A gente pode pensar em algo mais avançado. A autenticação de dois fatores. E o que são esses fatores? Bom, a gente pode definir em três categorias. Coisas que eu sei, coisas que eu sou e coisas que eu tenho. Coisas que eu sei. Você decorou uma palavra, decorou uma chave, decorou ali uma frase. É algo que só você sabe. Coisas que eu sou. Biometria, pode ser biometria dos olhos, biometria dos dedos e coisas que eu tenho. Coisas que eu tenho. Pode ser uma chave, uma chave física. Mas no caso como a gente está falando de distribuidores, futeadores, de routers, pode ser, por exemplo, um pendrive chamado Yuki, que é uma chave também. Então, às vezes, para você entrar em um determinado sistema, você deve plugar esse pendrive e digitar a senha. Ao mesmo que você botar ali dois cadeados na mesma porta. Então, se a pessoa der uma machadada na porta, destruiu um cadeado, vai e destruiu o outro cadeado. Então, é importante a gente variar esses dois fatores também. Então, tem que usar dois fatores distintos. Depois disso, a gente falando agora um pouco sobre autorização. São aquelas regras do triple A, são os três As. Então, a gente tem ali autenticação, autorização e auditoria. Então, na questão de autorização, cada usuário deve ter o quê? Autorização para acessar a determinada parte do sistema, de acordo com o seu trabalho. Então, por exemplo, se você tem ali um estagiário, ele não deve ter o controle total do sistema, porque ele não tem conhecimento total sobre aquele sistema. ele tem que utilizar de acordo com o conhecimento dele, e os limites que ele pode ali utilizar. Então, a gente não deveríamos colocar a senha administrativa para todos, o nosso acesso do administrador. E a gente deveria, por exemplo, criar grupos de privilégios. Então ali, o grupo do NOC, o grupo de desenvolvedores, e a gente vai dando privilégios para cada um dos grupos, e depois adiciona os usuários em cada um dos grupos. E é importante a gente dizer que também tem alguns esquemas que permitem até escalar privilégios. por exemplo, no Linux, se você quer dar um determinado comando, você dá um sudo, dá um sudo, um sudo, para poder escalar seu privilégio, e aí se pode escalar um privilégio e executar um determinado comando. Então ele executa todos os comandos de acordo com a sua função, e se ele precisar, ele escala privilégios. E aí são algumas recomendações. Na questão de auditoria, como a gente falaria, é importante a gente ter logs, registros, de cada usuário, e o que cada usuário faz nesse sistema. Então é importante você ter uma documentação. que você tem para cada tipo de usuário, e depois você vai começar o quê? A logar essas informações de acesso do sistema, de comandos que ele vai dar no sistema, e aí você vai entender se por acaso aconteceu algum problema, se por acaso surgiu algum problema, de onde vem esse problema. E aí quando você tem esses registros, esses logs, você deve também trabalhar ele com alguns níveis de criticidade. Então, por exemplo, colocar ali aquela informação informativa, alguma coisa de advertência, alguma coisa de advertência, alguma coisa de advertência, alguma coisa de advertência, algum estagiário. Então ele tenta rebutar a máquina que ele não tinha o privilégio. Por que ele está fazendo isso? Aí já gera um alerta para você. Pode ser que a conta dele tenha sido invadida, e ele está tentando dar um comando que ele não deveria. Então é importante a gente ter esses tipos de registros, que são documentos, logs, que são documentos, logs, vacas de configuração. E é importante também a gente guardar essas informações, com a hora e a data correta. Porque os logs nada mais são para a gente poder avaliar os problemas. Durante a nossa execução normal, a gente não precisa ficar olhando os logs. Mas quando acontece algum problema, a que vamos a recurrir aos logs? Para ver o que aconteceu, olhando ali o passado para tentar prevenir o futuro. Pois ali, algumas recomendações de acesso, né? Então não utilize os protocolos inseguros, né? para acessar os equipamentos. Então, Telnet, FTP, HTTP, HTTP, MacTelnet. Então, por exemplo, se você está utilizando algum desses protocolos aqui na rede Wi-Fi, basta alguém abrir um sniffer ali, por exemplo ali o Wireshark, começa a capturar os pacotes que estão circulando no Wi-Fi, e vai ver ali a sua senha trafegando. Então não devem utilizar esses protocolos inseguros. Então a nossa recomendação aqui é desativar se estiver funcionando. Porém, existem o quê? Máquinas antigas que você precisa utilizar esses protocolos. e aí o que é a nossa recomendação é fazer o quê? Uma rede separada, uma rede apartada e protegida. Então, por exemplo, você pula para um servidor através de um protocolo seguro, e lá vai ter todas as medidas de segurança, e lá dentro daquele servidor você começa a fazer o quê? Acesso aos roteadores, acesso às máquinas antigas, utilizando os protocolos de roteamento inseguros. Nós colocamos uma máquina no meio do caminho, que é toda protegida, e de lá você pula para outra máquina aqui, que utiliza um protocolo antigo, e aqui é inseguro. Então ali, é importante utilizar protocolos que usam mensagens criptografados, como SH, HTTPS, SFTP, e o Winbox ali no modo seguro, que é o modo default de utilização dele. Mas você pode desativar, e é o que a gente está documentando ali, mas você pode desativar, e aí perde toda criptografia. Também é importante a gente utilizar sempre a última versão disponível desse protocolo, especialmente a do SSH. Outra recomendação é colocar um mensagem de login. Bom, isso depende de cada um dos países, mas existem legislações que exigem que você coloque uma mensagem de login para acessar um determinado roteador, para mostrar que é um roteador privado, que não é de acesso a todos, e aí isso pode te ajudar numa questão de legislação. Na questão do Brasil, não. Em Brasil, não. A gente acha importante colocar uma mensagem, porque se alguém entrar naquele determinado equipamento, e aquele equipamento não era para ele entrar, já fica uma mensagem para ele que aquilo está sendo monitorado, e que se ele fizer alguma coisa, vai ser entregue ali às autoridades responsáveis. Depois disso, né? Depois disso, né? A gente fala, essa não é uma grande medida de segurança, mas é uma medida que ajuda um pouquinho. É que é trocar a porta de serviço, né? Então, por exemplo, o SSH sabemos que é o porto 22, telnet de 23, então bloqueamos a porta padrão, troca para uma outra porta, e isso vai ajudar com alguns ataques simples. Às vezes, como faz um scan, ele já procura ali, aqueles scans de botnets simples, busca sempre a porta 22, sempre a porta 23. Se você mudou a porta padrão de utilização desses protocolos, então, o botnet simples que vai tentar fazer acesso ao seu equipamento, não vai conseguir ali acessá-lo, né? Porque já está bloqueado o porto, e vão estar utilizando outro porto para isso. Depois disso, né? Depois disso, né? Armazen ali informações para auditoria. Então, aquela questão de logs, sempre guarde logs, porque aquilo vai te ajudar quando tiver algum problema. Então, identificar ali comandos incorretos, como eu disse, alguém que não tinha aquele privilégio que está tentando dar um comando de outro usuário que sim tem o privilégio. Então, aqueles comandos incorretos, você vai começar a gerar um alerta para você de que aquela conta pode ter sido invadida. Depois, logs aí de tentativa de acesso, aquele ataque de força bruta, alguém está tentando ali, milhões de vezes ali por segundo, acessar determinada porta, porque ele está fazendo vários testes de senha acima daquele usuário para tentar ter acesso àquela máquina. Então, você já consegue, lendo os logs, tomar alguma ação para o quê? Fazer algum filtro, colocar ali alguma política de black hole. Então, você vai conseguir identificar ataques de negação de serviços, de roubo de informação. E aí você vai conseguir atuar, tanto na questão do aviso, para se proteger antes que ele tome acesso à máquina, com os filtros, black holes dinâmicos, como também se acontecer. e na hora que você for investigar, você vai entender qual foi o problema da sua rede. Depois disso, não permita ali acesso através de todas as interfaces. Aí vem uma recomendação nossa. Essa é uma recomendação nossa. que é uma interface de loopback. A interface de loopback é uma interface lógica que está sempre funcionando na máquina. É uma interface física que fica variando com o sinal. Se por acaso ali a interface física vai variar com o sinal, a de loopback não fica ali estável. A gente comenta que essa é mais estável. Então, se genera essa interface de loopback, e coloca esses serviços para funcionar em cima dessa interface de loopback, e isso daí vai te dar uma estabilidade maior na sua rede. Então, por exemplo, colocar o acesso através das físicas. Então, por exemplo, colocar o acesso através da interface de loopback. E quando você trabalha com essas interfaces de loopback, os protocolos de rotamento vão achar caminhos para te dar acesso a que a interface de loopback. Então, por exemplo, o SPF. Se por acaso, a interface física empieza a caer, o SPF vai achar uma nova rota para a sua interface de loopback por uma outra porta, por outra interface, e o serviço se mantém de pé. Então, ali fica ali muito mais estável a sua rede. E aí a gente recomenda criar aquela rede apartada, aquela rede de administração e fazer que a interface de loopback faça parte dessa interface de administração. Uma outra aqui. Depois de um tempo de inactividade, forçar o logout. Parece uma coisa simples. Mas quando um atacante entra na sua máquina, a primeira coisa que ele quer saber é se você está atento àquela máquina. Então ele procura saber o tempo de atividade. Por quê? Imagina ali no seu computador. Se um atacante entra na sua máquina, e você está usando o programa e de nada aparece um pop-up, que você não tinha clicado, não era para aparecer. A primeira coisa que faz para você é gerar uma alerta. E aí você já fica desesperado e já desconecta na internet. A sensação é que você já está sendo invadido. Então, o atacante geralmente quer saber o tempo de atividade para saber se você está atento àquela hora. Então ele fica vendo ali, e aí, e aí, passados cinco minutos, e que não tem ali nenhuma utilização e não forçou nenhum logout, muito provavelmente você deixou aquela máquina aberta, foi no banheiro, foi ao outro lugar, e ele pode começar o ataque tranquilamente. Então, é importante a gente forçar o logout depois de um determinado tempo de inactividade. E isso é fácil de ver, por exemplo, com o nosso celular. Quando você vai deixar o celular na mesa, se você não colocar uma tela de bloqueio, deixar ele toda aberta e vai lá no banheiro, deixar o celular em cima da mesa, alguém pode passar e começar a mexer nas suas contas, e fazer coisas em suas contas, então é importante que em determinado tempo deixe ele um logout. E também fazer logout quando se desconecta um cabo, por exemplo, do roteador. Porque isso vai evitar que alguém que tenha acesso ao seu data center, chegue lá, conecte o cabo, pegue a sua sessão aberta e consiga mexer nas configurações do seu roteador. Uma recomendação um pouco mais avançada é o port knocking. que dificulta um pouco mais o acesso, mas dificulta a descoberta da porta de acesso do seu servidor, do seu equipamento. Então, por exemplo, quando acontece um scan que está lá varrendo a sua máquina, quando se está escaneando o port, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e mais, vai ver todas as portas cerradas, mas se ele bater uma sequência de portas corretas, como, por exemplo, ele bateu ali na porta, tentou fazer uma conexão na porta, 42, depois na porta, 44, depois na porta, 54, depois na porta, 5, abre a porta 22 e aí permite a conexão. Se ele fizer aquela sequência correta, dá uma configuração dinâmica, então é uma configuração dinâmica de cambio de regla de firewall. E vale a pena ser utilizada. E vale a pena usar. Recomendações para logs, né? A gente falando de configurar diferentes níveis de criticidade, e é interessante a gente não administrar esses logs dentro dos rotadores, fazer com que os rotadores queden encarregados de trabalhar nada mais que com os protocolos de rotamento e encaminhamento dos pacotes. Deixa ali o mais simples possível. Joga essa informação para outro servidor centralizado de uma maneira segura. Então, transferir esse logro de maneira segura, lembrando que alguém pode interceptar no meio do caminho, então, transfere isso aí para ir para algum lugar de maneira segura, e armazenar ele dentro desse servidor também de maneira segura. Porque isso pode ajudar num processo judicial. Quando se acontece alguma coisa, algum atacante prejudica sua rede, alguém da sua rede faz algum ataque terceiro, o logro é quem vai te dar toda essa informação. Bom, você tem que guardar essa informação de maneira segura. e é quem vai te ajudar num momento de problema. São os logs. Pois é, desativar todas as interfaces não utilizadas. Então, mesmo que não tenha um cabo conectado, alguém que entre em seu data center pode plugar o cabo e tomar acesso a sua máquina. Então, já deixa tudo desativado. Depois disso, desativar também os serviços utilizados inseguros. Então, se for o seu roteador de bordo, ele precisa ter um DNS exclusivo, um servidor STP. Se não precisa, desativar, porque você está diminuindo a superfície de ataque. Porque, então, você diminuiu a superfície de ataque. E a mesma coisa para os paquetes adicionais que não são utilizados, os paquetes wireless. Então, você está com um roteador de bordo, você precisa mesmo de seu pacote wireless desabilitado. Não. Então, desativar. Tudo isso diminuiu a superfície de ataque e vai te proteger muito mais. Pois é, não tenha um backup atualizado e com as configurações atualizadas deles. Você tem que ter esse backup, porque quando acontece um problema na sua rede, você precisa restaurá-la da maneira mais correta. E é importante guardar esse backup de configurações em outra máquina, mandando ali, por exemplo, correio eletrônico, um e-mail criptado, com SFTP e armazenar de maneira segura. E é importante esse backup de configurações ser armazenado de maneira segura. Porque, lembra, boa parte das configurações são acessos de usuários. Então, por exemplo, as contrasenhas que estão guardadas em hashes, têm que estar armazenadas de maneira segura. Por quê? Porque eles podem ser hackeados. Porque podem ser vítimas de um hacker. Ou seja, se você perde os hashes da sua empresa, a pessoa olhando o tamanho do hashes e já identifica qual foi o algoritmo de criptografia. Depois disso, ele pega um banco de palavras e ele vai testando aquele mesmo algoritmo de criptografia e vê se o hash bate, se o hash bate já descobriu a sua senha. Então, é importante a gente não perder os hashes de senha dos nossos usuários. Os backup de configurações têm que ser bem guardados. Pois disso, manter ali um script de hardware. Quando você tiver ali um roteador novo na sua empresa, antes de você botar ele para funcionar, você precisa colocar todas essas medidas de segurança que endurecem o roteador para que ele não se invadire. E você pode fazer o quê? Um documento, um script, depois que você tem que fazer, antes de botar um roteador no arco. E toda vez que você descobrir uma nova vulnerabilidade, você muda o seu script para sempre ali, atualizar, e toda vez que comprar um novo, não vai ter problema. Finalmente, para não me tirar mais, vejam que as medidas de hardening para routers, muitas delas servem também para usuários comuns. E a gente precisa pensar também em proteger os usuários da nossa rede. Porque, afinal, se eles também são invadidos, isso vai prejudicar a nossa rede. Seja porque ele virou ali uma botnet, que depois ele vai estar participando de um ataque de negação, aquilo vai estar mandando um pacote na nossa rede, e é um pacote inválido, vai estar prejudicando o outro, os outros vão ver aquilo, depois vão procurar informação de vocês, vão entrar em contato com vocês, vão entrar em contato com vocês, e vão gerar uma dor de cabeça que não precisa. Então, a gente não passa só a proteger a nossa infraestrutura, como também tem que proteger os nossos usuários. E aí a nossa recomendação de hardening é de vocês, passar informações para os usuários. E aí a gente tem um projeto chamado Cidadão na Rede, que a gente tem um projeto chamado Cidadão na Rede, que nós criamos de forma a instruir os seus usuários da sua rede. Então, a gente tem, por exemplo, a verificação de duas etapas, para que vocês possam instruir os usuários na rede. Então, temos a verificação de duas etapas, por exemplo, a questão de gerenciador de senhas, em dois passos. A gente fala de não repetir as senhas, ou seja, não repetir as senhas em diferentes lugares, porque se há uma fuga da contrasseña, todos os sistemas que as utilizam se perjudicam. Então, traemos essa informação que estamos documentando para os usuários da rede, mas também para os usuários comuns, porque devem proteger seus celulares, suas computadoras, tudo que tem acesso em sua casa, por exemplo, tem acesso à internet. Isso vai melhorar também a nossa rede. Isso vai melhorar a rede em sua totalidade. Esse é um projeto que está em inglês, em português e em espanhol, são vídeos cortos de 15 segundos, e vocês podem baixar esses vídeos e mandar para os seus clientes. E é tudo gratuito. E o que a gente tem também mais? Que você pode baixar esses vídeos com o logo da empresa de vocês. Então, atualmente a gente tem mais de 250 empresas participando desse projeto. Basta você criar um cadastro, é gratuito. Você pode baixar ali, acho que está perto de 80 vídeos, a gente tenta produzir um por semana, e baixar esses vídeos com o logo de vocês, mostrando que vocês apoiam aquela ideia, e trazendo essa informação para o usuário e cliente de vocês. Isso vai melhorar para todo mundo, vai melhorar para vocês também. Então, esse é um projeto que a gente criou, é um projeto que criamos e nos gostaria que vocês abraçassem isso aí como comunidade. Por isso que a gente traduziu para o espanhol, para o espanhol, para o espanhol, para o inglês. Porque aqui já tem mais de 250 instituições apoiando. Então, a gente pode ver até governos apoiando. Então, a gente pode ver até governos apoiando. A gente vê aqui da Prefeitura de Fortaleza, a gente vê muitos do Brasil, que é onde a gente tenta divulgar mais. A gente gostaria de que vocês aí da América Latina todos, como um todo, nos ajudassem a participar desse projeto. É um projeto que a gente está tentando trabalhar com muito carinho para instruir ao usuário e melhorar a rede em sua totalidade. Por isso que a gente chama de cidadão na rede. Como ser um bom cidadão na rede. Como ser um bom cidadão na rede. Não queria deixar aí para vocês essa última ideia para quem pudermos apoiar esse projeto. Quando eu apresentei lá na Colômbia esse projeto, tivemos algumas instituições da Colômbia que já se inscreveram, e gostaria de ver mais gente, mais instituições participando. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Preguntas? Aguardamos um pouco para as perguntas, sejam presenciales ou de modo virtual. Jordi Paletti, não tenho uma pergunta. Primeiro felicita-te, porque é uma apresentação muito bem didática. Sim, sim, agregar algo que pode ser útil também para añadir a apresentação. Há ferramentas, por exemplo, em Linux, em Linux, em Ubuntu, que me parece que são tremendamente sencillas e muito útiles, não somente para mitigar possíveis ataques, porque estão verificando logs e detectando quando alguma de as medidas que has proposto falha, pois evitar cerrando portos, ou cerrando IPs, ou bloqueando IPs concretas, 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 e, además, podem notificar, incluso, a través de uma busca automática de um juiz, o buzão de abuso do ISP, que sepa que dessas IPs estão generando abusos, intentos de ataque, o o que seja. Muito obrigado pelo comentário, a gente vai dar uma olhada. Muito obrigado pelo comentário, vamos a mirar isto... Como há muito tempo de apresentação, não pude mostrar nenhuma ferramenta, pero agradeço o comentário. Algumas perguntas? Algumas perguntas? Algumas perguntas? Aí, o Q&A, o senhor Hernán. Eduardo, só para comentar... Parte do conteúdo de Ciudadanos na rede está em Espanhol. Sim, sim, está em Espanhol e em Inglês também. aí vocês podem baixar os vídeos eu não expliquei tudo, os vídeos têm 15 segundos é uma informação rápida a ideia é ser uma propaganda mesmo bater o olho aprendeu alguma coisa mas dentro do site existe um texto explicativo inclusive existem muitos links muitos links que permitem aprender um pouco mais enlaces que têm que ver com o SERP-R Olá, que tal, te saludo Elías de Ecuador estamos promovendo as práticas de enrutamento seguro e sobre todo o que você estava explicando felicito quisiera conhecer que a raiz de isto, de la parte básica hay algo que diga a seguridade aplicada a través de tráfico porque vi muito sobre a seguridade aplicada ao equipo como se deixar puertos cerrados buenas prácticas se há algo que nos pode referir a gente a isso a lo menos no escenario de um ISP é um carro, é um carro é um carro, é um carro então quando a gente fala de medidas de segurança são várias camadas essa daqui é uma das camadas a camada da parte de configuração quando você está falando aí de quando tem o tráfico de dados a gente pode pensar também na questão daí que estamos falando tanto de negação de serviços de como a gente pode utilizar com as comunidades e coisas mais que eu quis focar muito mais no hardware que é mais simples quando a gente apresenta quando apresentamos essa questão de hardening a gente gosta de mostrar através do Cali Linux e aí a gente mostra a través do Linux mostramos alguns ataques sucedendo alguns bloqueos que se fazem no momento e poderíamos mostrar por exemplo o DDoS que é o que se pode tomar que medidas se pode tomar nesse momento então é isso é isso muitas gracias muchísimas gracias cerramos cerramos muy bien renovemos el aplauso por favor para Eduardo para Sal Morales muchas志vas muchísimas gracias no